Eu cheguei e não falei Aos senhores que aqui estão Mesmo cantando lhe digo Boa noite como vão Mesmo cantando lhe digo Boa noite como vão Vai centro ao centro ao centro Vai centro ao centro ao meio E agora é que eu vou andar Com meu amor em passeio Com meu amor em passeio Com meu bem a passear Vai centro ao centro ao meio E agora é que eu vou dançar Vai centro ao centro ao meio E agora é que eu vou dançar Um fado roda canta em todos Cada qual sua cantiga Eu também cantarei uma Que a mocidade me obriga Eu também cantarei uma Que a mocidade me obriga Vai centro ao centro ao centro ao meio Vai centro ao centro ao meio E agora é que eu vou andar Com meu amor em passeio Com meu amor em passeio Com meu amor em passeio Vai centro ao centro ao meio E agora é que eu vou dançar Vai centro ao centro ao meio E agora é que eu vou dançar Está uma rota parada E agora é que eu vou dançar E agora é que eu vou dançar E agora é que eu vou dançar Com meu amor em passeio Com meu amor em passeio Com meu amor em passeio Com meu bem a passeio Vai centro ao centro ao meio E agora é que eu vou dançar Vai centro ao centro ao meio E agora é que eu vou dançar